mas hoje em dia é uma guerra o que eu posso ter se eu ficar com ele? o que eu vou ganhar com isso? e o conteúdo ele é interno e o conteúdo não é somente estudo mas experiência de vida às vezes dizer um pouco da sua história mesmo que ela tenha sido triste no passado é o que vai fazer o seu companheiro se encantar pela sua qualidade de pessoa dizer a verdade é sempre o que faz o relacionamento se manter eterno salve meus irmãos se inscrevam no canal deixem o seu like compartilhem o vídeo não esqueçam de comentar as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo olha, e não se esquece de mim acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário clique no sininho inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos salve Maria Quitéria salve dona Quitéria seja muito bem-vinda demoro, mas venho mas eu observo mais do que falo é por isso que eu demoro tanto pra quando vier ter mais conteúdo e acredito que sempre tenha muita coisa pra se observar e fazer e muito conteúdo a se passar Dona Quitéria estou à sua disposição eu estou muito frustrada em relação às atitudes das mulheres muitas delas vêm aos pés de uma pombagira e dizem por que eu não consigo ninguém eu sou até bonita eu sou feia existem muitas questões que tem que ser levadas em em pauta no passado a mulher não podia estudar porque o homem que era o provedor então o homem deixava a mulher dentro de casa com seus 15 filhos arrumando a casa e muitas vezes esse homem até passava nos bares antes de chegar em casa perdia muitas vezes o controle xingava brigava e ainda a mulher continuava sendo a rainha do lar e ainda era abusada por ele vou utilizar essa palavra abusada por ele pois o homem que vem e agride ele não é um homem ele é um um ser que nem deveria estar pisando sobre a terra isso acontecia muito no passado o homem passava nos bares bebia chegava e xingava a mulher isso quando não batia mulher com seus 5 15 filhos cuidando da família a vida inteira só aprendeu coisas do lar tanto que você chegava e perguntava qual a sua profissão do lar sou do lar e essa do lar aprendeu a criar os filhos mas dentro dos conceitos dela e muitas vezes ela passava para os filhos aquilo que aprendeu se ela teve uma mãe preconceituosa ela se tornava preconceituosa ela ensinava os filhos serem preconceituosos se a mãe não estudou ela não estudou e ela não valorizava isso nos filhos e muitas vezes isso aconteceu as famílias com 5 filhas e 1 filho somente o filho estudava porque a mulher não precisava aconteceu que com o tempo a maldição chamada casamento que eu chamo de maldição sim porque quando você utiliza todas aquelas frases até que o morte separe tudo isso na verdade ela deveria ser uma troca de experiências o casal vai tentar conviver por amor se depois de algum tempo perceber que não há amor separe-se isso seria a inteligente forma de agir mas mas eu me baseio isso no passado mulheres bárbaras tinham a mesma força de um homem elas guerreavam tanto quanto eles no passado presente dessa terra as mulheres frágeis dependentes completamente do marido não poderiam se separar primeiro com a desculpa que o que as pessoas iam falar segundo porque ela não podia se sustentar ainda mais com vários filhos e ainda ficaria falada hoje tiveram a chance de estudar vamos pensar isso nos 30 40 anos atrás até 50 tiveram chances de estudar homem e mulher muitas vezes tanto ele quanto ela desistem de querer ser alguém e não querer ser alguém significa ser um gênio ser um professor ser um catedrático mas ter aquele conhecimento necessário para ter um emprego bom aqueles que não querem depender do saber para ganhar um bom emprego podem ser donos dos seus próprios negócios eu já vi gente vendendo churrasquinho e tendo sucesso eu já vi senhoras vendendo roupas tendo sucesso basta ter condições e qualidades de saber vender mas vamos pegar no geral chegou no momento que o homem e a mulher tinham condições de estudar e mesmo assim a mulher ficava em casa as condições se tornavam péssimas o homem passou a trair e a mulher fingia que nada está acontecendo justamente porque ela não tem para onde ir ela não estudou ela tem os seus filhos o que as pessoas vão falar e hoje eu vejo que as mulheres neste país principalmente aliás as mulheres latinas talvez as asiáticas também tem um medo da liberdade tão grande que elas preferem permanecer com um homem que não é homem que usa os seus corpos à noite abusando delas muitas vezes não é mais tão bom às vezes alguma aliás alguma vez foi bom e elas simplesmente vegetam em casamentos onde se ela tivesse se valorizado tivesse criado coragem ela poderia simplesmente dar o basta o amor deve existir até que não exista mais o casamento ele permanece enquanto existir amor ninguém tem que se tolerar ninguém tem que se tolerar eu não digo que depois de dois três anos seja o fogo da paixão as pessoas perdem o visto da beleza da juventude é bonito envelhecer juntos e saber que seus corpos vão deixar de pedir aquele fogo que pede quando são jovens mas a partir do momento que ele procura outra ou ela procura outra e os dois voltam pra casa porque os dois querem não querem abrir mão do que tem que muitas vezes é pouco é covardia consigo mesmo e muitas vezes com os filhos então o meu conselho hoje o dia que seu marido gritar com você na frente principalmente de um filho é o primeiro passo pro fim desse casamento vocês podem conversar vocês podem dialogar podem procurar ajuda psicológica espiritual juntos mas a partir do momento principalmente que ele perder o controle muitas vezes ele tem problema mental hoje vocês identificam na psicologia problemas sérios de pessoas que têm instabilidade a mulher não deve permanecer com um homem instável e que bate nela principalmente e que ofende que desmerece há necessidade disso? você sabe por que que as mulheres do oriente tanto árabes quanto judias umas usam inclusive perucas mas outras usam se cobrem porque elas devem ser belas ou mais belas quanto mais belas melhor mesmo que essa beleza seja para ser vista pelos filhos e pelo marido mas hoje o fanatismo faz com que as mulheres abram mão de si usem roupas que são consideradas ridículas não sabem fazer combinações às vezes o simples é tão fácil às vezes vestida com uma roupa de chita ou com uma camisa de estopa a pessoa fica mais bonita do que juntando coisas ridículas a própria mulher passa a se ridicularizar dizendo ah minha vaidade eu não devo ter porque eu devo cultuar somente a Deus e este homem que pertence à mesma crença que ela e muitas vezes não pertence a mulher vai pelo fanatismo segue a cabeça das pessoas deixa de ser mulher você acha que o homem chegando em casa vendo uma mulher nessas condições ele vai sentir atração é o começo do fim e essas são as mesmas pessoas que acusam a pombogira que chamam a mulher que usa esmalte que usa um batom de tomada pelo espírito da pombogira que passam na frente de casas de religião e olham para aquelas imagens que no meu ver também são ridículas pois eu creio que a mulher não deve ser vista somente como objeto sexual tratam aquilo como se fosse demoníaco uma mulher não pode ter nada que seja vermelho pois é a pombogira é a pombogira é a pombogira a única coisa que conseguiram fazer foi tirar a beleza da mulher a vaidade da mulher mas esse mesmo homem que critica a outra ele vai procurar as mulheres nas corretelas outras mulheres porque uma mulher que se coloca como ridícula ela não atrai o homem mais é isso que elas querem e essas são as mesmas mulheres amarguradas que criticam e quando vêem seus casais digamos casais de rapazes que decidem ter um filho ou moças que decidem ter um filho e a primeira coisa que elas dizem é Jesus está voltando para te julgar pior do que utilizar o nome de Deus em vão já que eles acreditam que Jesus é Deus é utilizar Jesus como funcionário da sua praga ele vai te julgar você vai queimar você vai para o inferno o tempo todo elas dão consciência sempre negativa ao que é sagrado para elas e sempre criticando o próximo não seriam essas mulheres que eu cito o motivo de impedir que essas outras mulheres pudessem se livrar de situações horrorosas dentro dos seus casamentos e eu vejo aqui muitas dessas mulheres que tem o seu fanatismo religioso que se vestem de forma ridícula que tem um marido que muitas vezes visita com o telas mas para a sociedade jamais para a sociedade é um casal perfeito criticam os filhos dos outros muitas vezes nascem filhos homossexuais dentro de suas casas não somente da questão sexual mas também de outros gostos tem algum interesse na sua vida que seja diferente do gosto da mãe do pai porque esses pais são blindados muitas vezes os filhos não nascem blindados esses filhos são maltratados e muitas vezes tem que sair de casa porque não pensam com o pensamento retrógrado do pai e da mãe isso é anacrônico isso não deve insistir mas existe então a minha pena hoje é das mulheres que não se valorizam as mulheres deveriam ter mais força e empoderamento para saber dizer não não eu não quero não eu não gosto não eu não vou e também ter vontade de ser senhoras em suas próprias vidas não precisa ser uma advogada juíza não precisa ser nada de profissões difíceis de se alcançar ela pode dentro de uma profissão simples ser também próspera a melhor boleira do bairro a melhor vendedora de roupas a mais simpática vendedora de salgadinhos sem sem muita necessidade de estudo mas de posicionamento muitas vezes eu desculpe eu estou palestrando você está quieto mas é porque eu estou me perdendo aqui nos meus pensamentos ao mesmo tempo tentando me encontrar por favor eu observo que essas mesmas mulheres tentam encontrar essas que se perdem o motivo do porquê sofrem tanto porque são vítimas dos pensamentos de suas vós de suas mães e hoje quando tem suas filhas que são revoltadas que não pensam como que saem de casa que se drogam que tem filho aos 11 anos que saem com meninos que não deveriam sair essas meninas estão fazendo isso por falta de sabedoria porque não entendem que os mais velhos são mais velhos e tem suas fraquezas e não olham o seu passado mas acima de tudo a criação de filhos e filhas depende do amor e da atenção e ensinando o que é certo e errado desde o começo e se muitas vezes o que é errado vier de um tratamento falido muitas vezes vale a pena abrir mão de um marido inútil e viver uma vida mais simples do que viver dentro de uma casa infernal e jogar os seus filhos no limpo deixar que seus filhos se percam porque sempre perdido vai dizer minha estrutura na minha família era assim meu pai era alcoólatra minha mãe fazia isso sempre vão dar desculpa porque hoje em dia nessa sociedade a sabedoria não está disponível aos jovens mas aos mais velhos e que muitas vezes os jovens não querem ouvir sabe por que tanta gente está entrando na Umbanda tantos jovens estão vindo para a Umbanda agora porque o pobre também tem a sua a sua divindade antes acreditava-se que o divino estava presente somente no espiritismo com os espíritos de altas esferas e se por acaso esses espíritos de altas esferas trocaram de vestes para falar com os mais simples e esses simples podem entender melhor não adianta eu colocar uma um pastor um padre ou até mesmo um um dirigente espiritual que diga somente regras 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 e que os jovens não aceitem os jovens já estão cansados de tanta castração porque é que os jovens se aproximam tanto de Exus Pombogiras e também hoje em dia da linha de malandros porque a linha de malandros inclusive teve um aumento muito grande porque eles se identificam com os jovens e falam a língua dos jovens mas não pense que hoje uma entidade uma Maria Navalha quem for que está conversando com você dando esse título por acaso não é um espírito de altas esferas e um grande anjo protetor ela só está mudando o vocabulário e a vibração dela para chegar àqueles que precisam chegar de fato sabe dona Quitéria na conversa que nós estamos tendo aqui já foram abordadas tantas coisas que eu acredito que talvez eu tenha que ouvir novamente para poder prestar atenção a tudo e eu acredito que quem vai nos ouvir também porque fazendo uma pequena retrospectiva da conversa até agora desde a questão do tudo que foi abordado e envolvido questão de criação questão de entendimento de como é o gosto masculino como é o gosto feminino em relação um ao outro como entender isso e manter como não sofrer uma relação abusiva como entender que pessoas como a senhora colocou agora não é uma questão de regras apenas mas também uma questão de entendimento e muitas das vezes alguém não aceita o não porque não entende porque está recebendo aquele não e dentro da umbanda muitas das vezes vem esse entendimento eu acredito que seja por isso também que existe essa procura e esse crescente dentro da nossa cultura de umbanda agora falando para mulheres não pensem que a pombogira está aqui para arranjar macho para vocês ela vai te ensinar a conquistar e aí é toda uma experiência de vida e um enriquecimento da sua alma para poder conquistar primeiro você jamais deve procurar alguém que esteja pior que você jamais mesmo que seja uma pessoa simples isso sim não tem problema na pessoa ser simples não tem estudo ser pobre mas de espírito e vontade de crescer e de vencer e de dar acima de tudo um bom ser um bom provedor a pessoa tem que ser mais forte jamais procure uma pessoa que seja acomodada você deve ser uma princesa não tem que procurar seu marido em porta de cadeia por favor mulheres devem ser lindas maravilhosas e tem que fazer os pés serem beijados pelos homens os homens não tem que ficar escolhendo mulheres não se rebaixe não esteja competindo com outras mulheres que precisam beijar 60 homens numa noite e fazer sexo com todos eles para escolher qual é o melhor isso acontece entre os animais é um animal que geralmente a fêmea que escolhe aquele que faz o melhor bailado chamando pra cópula vocês hoje estão escolhendo aquele melhor de tantos que experimentaram já não sabem mais o que é amor sabem somente o que é sexo e aquelas que não sabem o que é amor se aprende mas existem aquelas mulheres que não se valorizam muitas vezes dizem por que que eu não consigo encontrar alguém na minha vida porque muitas vezes essas mulheres deram atenção muito mais ao pai e a mãe costumo dizer que são os filhos que se casam com os pais e muitas vezes ficam dependentes dos pais também tanto meninos quanto meninas as mulheres deixam de ser vaidosas elas pensam somente em trabalho quando pensam em trabalho muitas não pensam deixam de ter conteúdo não buscam conteúdo não buscam o saber não são simpáticas porque são tristes a pessoa triste como é que ela vai encontrar uma pessoa a pessoa fica seus 20 30 anos sem ninguém que conteúdo ela vai ter quando encontrar alguém sendo que ela o tempo todo eu sou feia eu não conheço ninguém porque eu sou feia porque eu não tenho graça porque eu sou diferente essa mesma pessoa tem algum chamariz para um homem quando se aproximar dela estou falando de homens e mulheres mas é muito mais mulheres que chegam até mim e quando elas chegam muitas vezes tem defeitos que são até de princípio psicológico não se amam não se aceitam não aceitam um elogio sempre elas atiram as pedras em si mesmas não enxergam a beleza nem o conhecimento elas se colocam atrás daquelas procreadoras das esquinas elas veem ah elas são melhores que eu e eu não muitas vezes a mulher não tem tantas experiências e melhores são as mulheres com pouca experiência mas eu sinto que quando essas mulheres quando conhecem um bom partido aos seus 40 50 anos muitas vezes em vez de utilizar o seu próprio encanto e o ensinamento da própria pombogira procuram feiticeiros pra fazer amarração e quando não querem dizer amarração elas chamam adoçamento adoçamento existe mas é coisa simples uma vela você faz um adoçamento uma vela e um pouco de mel e muitas vezes já mudou esse termo como é que eu faço pra fazer um adoçamento voodoo que na verdade é uma amarração simplesmente porque conheceu um homem interessante os homens são interessantes e não são burros eles sabem quando a mulher é insegura toda mulher é um pouco bruxa mas por favor não utilizem de magia pra encantar ninguém utilizem do seu encanto pra encantar alguém o dia que você precisar de uma vela ou de uma pombogira pra segurar o macho significa que você está muito mal e a transformação tem que ser de dentro pra fora não de fora pra dentro você pode utilizar as melhores maquiagens o cabelo mais lindo o corpo mais belo mas se por dentro estiver um pão bolorento isso não ajuda nada então o que faz um homem se encantar é justamente o seu conteúdo muitas vezes não é o seu desempenho sexual ser essa questão mas sim se você é uma boa companheira se você sabe dar colo se você cumpre com as necessidades da outra pessoa aí sim você vai ser escolhida agora se você tem um pensamento egoísta de conhecer alguém já fazer adoçamento minha filha meus pésames seu destino é ficar sozinho sabe dona Kiteria eu não sou uma pessoa pudica mas parece que hoje em dia acabou um pouco daquele começo do relacionamento do conhecimento de levar um tempo até que fosse ambos pra cama pra se conhecer melhor e hoje em dia parece que a cama já tá na frente do parece que botou a carroça na frente dos bois e a cama já está na frente pra essa questão e isso faz com que se perca um pouco daquele das possibilidades do encanto acho que da geração desse encanto de ambas as partes sabe o que é que faz um homem se apaixonar pela mulher conteúdo sabe o que faz uma mulher se apaixonar pelo homem deveria ser conteúdo mas muitas vezes é o poder financeiro se você analisar muito bem a situação dos dois deveriam ser o conteúdo de um e o conteúdo do outro desde as coisas boas até mesmo das coisas sem graça as bobeiras que se riem no dia a dia através de o bom humor que os dois devem ter mas hoje em dia é uma guerra o que eu posso o que eu posso ter se eu ficar com ele o que eu vou ganhar com isso e o conteúdo ele é interno e o conteúdo não é somente estudo mas experiência de vida às vezes dizer um pouco da sua história mesmo que ela tenha sido triste no passado é o que vai fazer o seu companheiro se encantar pela sua qualidade de pessoa dizer a verdade é sempre o que faz o relacionamento se manter eterno é isso que faz apaixonar a verdade o conteúdo é o que segura o restante o tempo leva verdade se você não tem conteúdo se você tem só beleza ano, ano e meio você já vai estar sendo traída porque ele vai procurar em outras o que encontrou em você se um dia ele te trair pode ter certeza alguma coisa estava acontecendo dentro de casa de errado entre vocês dois porque ele não está te vendo mais com os meus olhos e se ele te trair uma vez e você perdoar ele vai te trair novamente então saiba dosar exatamente quando acabar o amor acaba o contrato e recomece sua vida é uma boa opção uma boa opção e fazer o desenvolver desse laço de amor é com a da forma que está acontecendo principalmente para pessoas mais jovens não sei se a senhora concordaria dizer com mais velhos também porque quanto a isso realmente eu não sei mas quanto a conteúdo gerado pelos mais jovens quanto a essa questão dá muito a entender de que esse laço de envolvimento para o nascimento do amor ele é muito pouco não tenha medo da solidão a solidão enriquece se você tem conteúdo jamais vai ficar sozinha jamais porque você sabe se virar eu sou exemplo disso houve tempos em que eu trabalhei em currículas sim eu fui prostituta houve tempos logo depois que eu fui assim e eu fiz o homem se apaixonar por mim e ele beijava o meu pé ele beijava o meu pé eu fazia ele beijar o meu pé e eu tinha tudo o homem existe para ser dominado por nós nós somos deusas eu já saí da situação pior e fui para a situação melhor e nunca perdi meu conteúdo e é por isso que eu sempre apaixonei e apaixono porque eu tenho conteúdo todo aquele que tem conteúdo é impossível ficar estático quando acaba um processo você se reconstrói e muitas vezes melhora na vida essa é a catapulta necessária para fazer sua vida para frente o trauma ah meu marido me largou azar dele benção livramento agora que eu vou começar minha vida interessante é interessante que eu não sei se quem vai nos ouvir consegue perceber isso e a senhora por favor me corrija se eu estiver errado como a senhora falou aqui na nossa conversa vem um espírito que muda desce a sua frequência vem fala ensina uma forma entendível para compreensão referente natureza do masculino e do feminino para uma boa convivência para elevar a força de uma natureza feminina para um equilíbrio de uma força masculina e algumas pessoas podem não entender isso dessa forma e colocar isso como se fosse uma questão de manipulação da mulher sobre a vida de um homem e muitas delas depois de todo esse meu discurso político vão chegar no final e falar tá mas como é que faz amarração é assim muitas pessoas não estão preparadas para o saber e sofrem por isso às vezes talvez não seja perceptível para quem nos ouve mas durante o processo da conversa às vezes fica até mesmo difícil acompanhar por todas essas questões que estão sendo colocadas aqui muitas das vezes passam desapercebidas mas espero que fique gravado no subconsciente das pessoas o conteúdo é verdade a história verdadeira sobre o seu passado como eu disse o conteúdo se a pessoa tiver a história e ela for interessante não é necessário não é necessário nem um pouco a dança do acasalamento que vocês fazem que são as experiências ficar com 30 mulheres e 30 homens para ver qual é o melhor deles para ser o melhor companheiro aquele que foi o melhor reprodutor que você escolheu ou o mesmo que depois vai ficar com outras então nem sempre aquele que é melhor em um assunto vai ser melhor em todos muitas vezes aquele mais tímido pode ser o melhor marido para você verdade e muitas vezes você que é mais tímida tem muito mais qualidades que aquela que é mais popular então valorizem-se vejam o seu conteúdo um ditado muito famoso que se emprega nessa questão eu não julgo um livro pela capa leiam jamais jamais só vai ficar com você aquele que te conhecer e se você apresentar para ele justamente a máscara ele fica uma noite com a máscara ah mas se ele te conhecesse soubesse suas tristezas suas alegrias suas verdades sua história será que ele não abriria também o seu coração para dizer a mesma coisa é a verdade que cativa é a verdade que cativa e não a amarração que vocês querem tanto fazer tanto bons momentos quanto maus momentos criam empatia nos bons momentos uma boa convivência nos maus momentos a geração de força um do outro para superá-los mesmo seja uma recordação ou um trauma sim seja uma boa companheira seja um bom companheiro o que acontece é que essa sociedade hoje em dia está tão perdida e buscando sempre o que é melhor para cada um que muitas vezes você deixa passar no dia a dia aquela pessoa que seria sua melhor companheira porque você elegeu aquele que é mais bonito mais rico e aquele que é mais bonito mais rico muitas vezes não tem as qualidades que aquele mais simples tinha a necessidade da leitura do livro já vi mulheres escolhendo eu vou casar com ele porque aquilo é bom de boa família ele é cristão meu filho de cristão aí você já pergunta qual é a a designação da cristandade dele é tal igreja minha filha ele é o que o pastor dele disser que ele tem que ser e muitas vezes a hipocrisia habita não somente debaixo de templos de terreiros de igrejas mas também dentro da própria casa porque você passa a ser um representante daquele que vai à frente do púlpito ou do terreiro para pensar para você nunca dependa de alguém para pensar para você acho que é uma das mensagens que esse trabalho aqui prega desde o começo dele é o dia que alguém vier a criticar a pombogira dizendo que ela ela traz o homem mas ela tira o homem escuta um pouquinho das minhas palavras e você vai ver se realmente a pombogira é a puta que dizem que você tem que acreditar que ela é na verdade ela é muito mais companheira é muito mais parecida com você ela só ensina você a conquistar aquele que chega para você e diz faça uma amarração para isso para isso para aquilo é porque é um oportunista muito bem colocada muito bem colocada toda magia tem um preço e uma magia que amarra o livre-arbítrio de uma pessoa que tenta fazer isso também tem o seu preço tem o seu tempo de duração e tem o preço muitas vezes aumentado se realmente você não tinha aquilo por merecimento de fato algumas pessoas só aprendem na prática mas enfim terminando a nossa conversa você quer realmente amarrar o homem seja interessante esse é o segredo seja dominadora bela fina seja interessante seja uma mulher você vai conquistar com certeza e quando você tiver alguma dúvida quanto a isso se a senhora me permite esse adendo relembre tudo aquilo que você já foi no passado e que de repente você precisa reavivar dentro de você para que você tenha um futuro melhor um dia eu fui chamada de prostituta no outro dia de sinhazinha e eu fazia ele lamber a sola do meu pé lembre disso xé dona Quitéria muito obrigado e por favor venha mais vezes sempre que necessário aqui estarei deixo meu axé com todos e todas as mulheres que necessitarem de uma vida nesse momento Maria Quitéria se despede xé tchau tchau